Fala pessoal, começando mais um vídeo nessa terça-feira, aí você fala assim, cara, então eu já tá aí, mano, tô, tô aqui, velho, aí você vem aqui pra janelinha e pá, duas viaturas, que que essas fotos tá fazendo aqui embaixo, velho, what the fuck, e agora, eu não sei se tá limpo, vai me descer, se tá de boa, não sei por que esses carros tão aqui, eu vou chamar a polícia, eu vou até ali embaixo, ver se tem alguém por ali, provavelmente vai ter, mas vai deixando seu like já no início do vídeo aí, que vocês estão ligados, quando vocês deixam like, fica azul o likezinho, aí você fica vendo, que você vai ver que ele fica azul, ah, fica azul, faz o teste pra você ver, tá acreditando não? Faz aí, então é o seguinte, compartilha também, você escreve no canal, tá quebrada as duas viaturas, a hipótese que eu tenho na minha cabeça, essa polícia entrou aqui, nossa, tá caindo o servidor, vamos voltar, essa polícia entrou aqui, os caras pegaram ela, meteram balinha, e agora tá ali no meio do campinho, mano, essa é hipótese, tá ligado? Volta o servidor, essa é hipótese, então vamos ver, velho, vou lá embaixo, lavar com os caras, tá, voltando aqui, é o seguinte, tive um probleminha ali, aquela hora ali, o servidor caiu mesmo, não fui eu que caí só do servidor, então, quando você está ligado, quando o servidor reinicia, as viaturas some, some tudo, então, vocês viram algo que vocês não estão vendo mais, então, é esse aí que é o poder dos olhos, vambora, velho, eu vou descer aqui que eu tô sem moto, velho, que tá ligado, no último vídeo aí, a gente conseguiu um lucrozinho, né, mano, conseguimos um lucrozinho, pequeno, mas foi um lucro, hoje, vamos ver o que a gente vai fazer, vou chamar um táxi, chegou um cara aí, mano, quem é esse cara aí, todo mundo levantou, deve ser cara importante, mano, os três ali, levantou, velho, ah, tá vindo um aqui, velho, oxi, tá vindo um apé aqui, mano, eita, porra, levantando a mão, e aí, e aí, e aí, rapaziada, vocês viram algum táxi lá por baixo, lá, velho? Nada, os caras estão todos lá no palito, se põe, vocês estão na cara nem aí, mano, rapaz, tá querendo um táxi, vocês estão lavando roupa suja aí, mano? Ô, padrinho, eu sei de Sanchez aí, desce aí. Ih, caralho. Você não escutou eu chegando aqui na favela e mandando você descer, não, da moto? Eu? É, você mesmo, que você pegou, passou na ponte ali, ó. Ah, sim, não, eu vim até agora aqui pra ver se eu estava, subi aqui e desci, mano, eu não ouvi você. Não, então, eu tava atrás de você, eu parei pra você parar, você não parou. Não, eu achei que era assalto, mano, eu te juro, cara. Eu corri porque eu achei que era assalto. Ih, porra. É assalto. Quando eu mandar você parar nessa porra, você para, tipo, na ponta arma pra você e tal. Tá ouvindo? Caralho, velho. Eu não ouvi, cara, eu te juro. Não ouviu. Eu vou dar uma façada aqui. Porra, velho. Perdoa aí, mano. Que ela vai quanto aí? Poxa. 27. Deu uma porrada no cara. 27 mil? Isso. Manda aí. Deu uma porrada no cara, mano. Que valeu pra parada. Que porra é essa, velho? Pra baixo de 100 mil é 30%. Ah, caralho, essa foi boa, mano. De boa, deixa ele coisa ali, velho. Caralho, cara, tem um tatuagem que aparece e vai, ó. Você liga na coxa dele lá na batata, ó. Tem que te pagar em 19, tá ligado? Mas eu vou te devolver em 20. Que isso, velho. Olha o seu Paypal aí. 18 e 07. Caralho, o rosto dele encheu na hora, mano. Cê é louco. Chegou aí? Chegou, mano. Valeu. Na próxima aí que cê vê um carro vermelho aí e fala pra você parar, é pra você parar, tipo. Beleza, mano. Tamo junto, vai lá. Tá mal aí, valeu. Que socão, velho. Valeu, padrinho. Você é cria, meu, Kira? Ah, depende. Que que cê quer aqui, então? Não, não. Eu queria falar lavar, né? Eu falei com o mano aqui de manhã, né? Queria lavar um 100. Deixa os caras falar aí, mano. Cê vê quem é, tchau, esses caras aí. O cara até tem olho vermelho ali, velho. É, a gente devolve 70. O cara até olho vermelho tem, mano. Deixa ele terminar de atender ali que eu vou falar com ele. E aí? Ô, padrinho, desculpa aí o incômodo do Transtorno aí. Não, tá tranquilo, tranquilo. Deixa eu te perguntar, ô. O outro aí já voltou já, nada, né? O Silver, o Pedro. O Pedro? Os dois também tem. Então, tá viajando, né? É pra ele voltar aí, acho que amanhã. Ah, sim, pode crer, pode crer. Caralho, cê treina boxe, velho? Às vezes, né? Ai, que socão, velho. Outro cara, outro cara. Ah, é táxi, é que é o meu, mano? Eu pedi um, velho. Você pediu um? Então deve ser ele. Deixa eu ver. Táxi, aí? Que que é, irmão? Chamou táxi, táxi? Chamei, chamei, chamei de boa, de boa. Ó, entra aí. Tranquilo. Então vai lá. Eu vou voltar aí rapidão daqui a pouco e fazer um negócio aí. Beleza, beleza. Só pegar lá a moto. Aquele é onde? Ó, na garagem lá, irmão. Beleza. Vambora, 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 mano. Eu tenho que pegar... Ué, backspace, mano? Olha, não ligou o taxímetro, mano. Não ligou o taxímetro, eu não vou falar nada, tá ligado? Quer ver o que ele vai cobrar lá no final da corrida? Vamos ver, mano. Já tá rico já, irmão? Eu não. Que isso? Essa cidade aqui é mais difícil. Como assim, mano? Perdi todo meu dinheiro. Como que você perdeu dinheiro, pô? Ninguém perde dinheiro. O que você acha? Vou comprar os bagulhos, não dá. Não dá certo, perdemos dinheiro, né? Putz, mano. Aí quebrou, hein, véi. Mas aí você tá agora com um táxi popular, tipo, de graça, é isso? É, mais ou menos é isso. Ah, sim. Ah, quanto é que você não ligou o taxímetro, que tá quebrando a cerca dos outros. Tá de boa. Então é isso aí. Ó, é que aí é pertinho, né? Aí não precisa, não. Ah, tá aí quanto é que ficou, então? Ficou de graça, hein, véi. Vai pertinho, relaxa. Mas, trabalha de graça agora também? Trabalha. Pô, vou começar a te chamar sempre, então, mano. De graça. Aí sim. Vou pegar minha moto também. Taxi de graça. É, o cara é de graça aí. E aí, vem. Esse que é onde? Que isso, pô. Aproveita, aproveita, mano. Aproveita aí. Vamos ali. Taxi grátis, mano. Esse aí tá bem, mano. Tá sem dinheiro. Trabalha de graça. Vai, alguém me explica aí nos comentários que eu não entendi essa não. Mas tá de boa. Vambora. Ai, caralho, véi. Tirar aqui a motinha. Ó, o outro ia falar da minha moto, quer ver? Não sei que ia. Sempre fala, mano. Só botar a capaça aqui, né? Dar um grauzinho na moto aqui pra ela ficar bonita. Eu vou tentar comprar com aquele cara lá, uma peça, mano. Vamos ver se já tem lá. O que é que é, irmão? Eu tava vendendo ferro aí, gente. Não quer comprar, não. Ferro? Fica esses caras pra ficar da minha mente, véi. Como é que ferro, mano? Lavar? Ferro. Pistola, pistola, pistola. Você aperta o botão aí. Vai. Tu quanto é que você tá querendo? Tô querendo 30 caro, mano. 30. 30 tá caro, mano. 30 tá caro. Mas ela vem com as munição já, velho. Então, mas 30 tá caro, mano. E você queria quanto? Cara, eu compro por 15, mano. 15 mil? Ué. Onde é que tu comprou? Ué, mano. Aí você tá querendo demais, né, pé? Não, pô. 15 e conto nem qualquer canto você acha, não. É só com, né? Nada. 15 é 15, pô. Não é 30. É 30. Não, pô. Tá certo daí. Valeu aí. Valeu, irmão. Bola vendo aí. Ah, tá metendo louco, caralho. Não sei nem quem é. Só meti o louco pra cima dele. Você acha que eu vou falar que eu quero alguma coisa? Não sei nem quem é. Eu só falo com quem eu vejo. Tem um cara me olhando lá naquele carro lá. Mas ele tava me olhando. Tenho certeza, tá ligado? Eu vou sair aqui na maciota e vamos ver o que vai acontecer, ó. Tô só de olho nele, ó. Vamos fingir. Vamos fingir que a gente saiu. Pá. Saímos. Nada, nada. Não tá porra nenhuma. Eu tô metendo louco aqui. Vambora. Ah, primeira pessoa. Aí, ó. Ficou melhor, hein. O que eu fiz? Eu usei um programinha de FOV, mano. Ó, agora eu consigo olhar pra trás, tá ligado? Um gol. Olha isso, mano. Que top, velho. FOVzinho. Agora sim. Agora dá pra ver, ó. Primeira pessoa. Pay. Dá pra tirar um pouquinho mais desse FOV. Vai ficar um pouco melhor, tá ligado? Se você tirar um pouquinho mais do FOV. Mas assim já ficou maneirinho já, velho. Dá pra ver as duas mãos. Ó, vamos subir aqui. De boa. Tranquilo, ó. Tá o cara ali, ó. Viu se alguém de azul passando ali em cima, tá ligado? Safe, safe. Aí eu vi dois caras de azul rondando ali em cima. Deixa os caras conversando ali, mano. Por enquanto, deixa eu admirar a minha beleza das minhas motos. Chegou, hein? É, acabou de conversar lá. Deixa ele vir. E aí? Valeu, padrinho. E aquela mercadoria, já chegou aí? Então, deixa eu falar pra você. Qual que é a mercadoria que você tá falando? Tem duas, né? Do revolve? É. Chegou, chegou. Eu tava querendo uma aí, velho. Quando é que tá saindo? Então, essa daqui é a mais potente. Qual que você tá falando? Isso aqui é o revolve mesmo. Não, isso aí tá na sua mão a cá. Não, pô. É revolve. Ela tá guardada ali, pô. Ah, então. Mas... Ó, a que eu vendi pra você. A que eu vendi pra você é essa aqui, não foi? Deixa eu ver. Que tem até mira. É, exatamente. Quanto é que tá essa? Ó, isso aqui, ó. Então, padrinho. Isso aqui, mano. Eu só tenho isso aqui que eu uso, tá ligado? Eu acho isso aqui muito boa. Tipo, ela é boa pegar na parecida. Mas vê aquele revolve lá, tá quanto? Aquele revolve lá, mano. Eu faço pro C por 40, tá ligado? 40? É. E é bom mesmo? É boa. Ela é boa. Ela dá, tipo... Ela dá um tiro. Aí espera um pouquinho. Ô, caralho. Cuidado. Aí dá outro. Só que, tipo, um tiro é... Muito dano. 40? E vem quantas balas? Ah, vem 60 aí pra você. Não, vem 125 eu dou pra você aí. 125. Revolve, mano. 40 é redondo? Isso, 40. Hum. Eu tenho... 22 e 500 lá de dinheiro. Tem que misturar aí, dá quanto aí? Hum, dá complicado, hein? Porque, tipo, a gente cobra 30%. 20 dá 17. Vou botar aí 18. 18. Vai ficar 22 de linha por 18. 18 sujo? Peraí, deixa eu fazer as contas aqui pra você também. A matemática é boa aqui na minha cabeça, pô. Tá, tá. Então, vamos ver, né, pô. Faz aí os grafos aí. Obrigado, você é estudado, né, pô. Sim, sim. Você tem quanto dinheiro? Você tem terceira série, pô. Eu tenho 22 e 500 e agora você faz a conta aí, tio. Ó, o dinheiro sujo descontar 30%, certo? Eu tinha que devolver 15 mil pra você. Vou colocar aqui redondar. 15 mil, certo? Caralho, de 22? Vê pra você ver, 30%. Tá, porra, vai lá. 30% de quanto? É 20 e quanto? Não, tá de boa, vai. Eu vou fazer assim, ó. Logo pra não... Dá, então 25, né? É, porque aí faz o seguinte, ó. Eu tinha que dar 15, tá ligado? Se eu me dá mais 20 aí, dinheiro limpo, fechou, tá ligado? Aí não fala pra ninguém, não, que eu faço mais barato pra você, mano. Não, calma aí. Como é que vai ficar assim? 20 limpo e 15... E aqueles outros restos lá? É, e os outros... É, o resto sujo. Ah, sim. Então, calma aí, então. Vou lá pegar a parada, então. Vamos ali, perto da sua casa, pô. Vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Pode ir na garupa aí? Bora lá. Carrinho do cara, mano. Tá doido. Dinheiro pra porra. Onde que você vai? Ali, ó. Perto dos bogos de guaranazinha ali, ó. Tem mais aqui e tem outra ali, guardada também. Tranquilo. Deixa eu pegar a grama ali, né? Esse aqui vai ficar guardado, tá ligado? Porque quando a gente precisar... Pra que eu sair do lugar, mano? A nossa ideia deu um círculo aqui. Aqui, ó. Aí você me dá 20 mil em dinheiro... Em dinheiro limpo. Limpo. E mais esses dinheiros sujos aí. Entendeu? Demorou. Qual é a sua conta aí? 773. Patrão, você me deu só 14 mil em dinheiro sujo. Quê? Você deu 14 mil em dinheiro sujo. Não, não, não. Te dei 22 e 500. Verdade, verdade. Aqui eu tenho cento e pouco aqui de dinheiro sujo. Ah, tá, pô. Que susto, caralho. O cara metendo no louco aqui. Precisa ligar, né? Bandidade não aí não estuda, não. Só que essas aí não tem como você colocar... A mira, entendeu? Mas é só um tiras aí, velho. Dei um tiro, mano. Já vai o... Se o cara chegar de colete, vai o colete todo. Caralho, esse aqui é o desertão. Ué. Você que... Você falou que era o revolve, porra? Ué. Você me passou a arma errada, tio. Não. Aí que... Aí que você vê. Eu vou dar isso aqui pra você ver, ó. É uma arma com mira aqui que você me deu. Ixi, então peraí, então peraí. Peguei errado, então. Peraí. O cara doido, velho. Olha o galão aqui de ontem. O galão de gasolina de ontem. Que merda, velho. O que eu vou fazer com esse troço? A vontade de jogar ali. Dá um tiro, mano. Acho que eu vou fazer isso, velho. Vocês vão ver se eu não vou fazer essa porra. Vou testar essa merda. Deixa eu te passar aqui. Cara, não. Cara, padrinho. Foi não. Tá certo. Essa arma aí é melhor que a de outro ainda, velho. Ué. Então vai ser essa aqui mesmo. É. Essa arma aí é mais cara ainda que eu vendi pra você, velho. Pode ficar de boa. Ah. Então tá tranquilo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ontem deu certo, hein, mano. Ontem eu peguei uma motinha top, velho. Consegui pegar 32 pau nela. Lá com os caras. Você vindo. Ah, você desmanchou? Aham. 32 pau, velho. Aquelas BMW fodona, tá ligado? Uma BMW fodona, mano. Então, eu fiquei sabendo que ia dar o dinheiro aí, tá ligado? Ah. Tá ligado aquele carro da cidade aí, de 4 bilhões? Que carro é esse? É um carro. Vê na loja lá pra você ver depois lá. Só tem 4 carros aí na cidade. Se pegar o cara tira quanto? Ah, só 1 milhão de dinheiro sujo aí. Porra? Sério? E esses carros ficam aí? Sério, é. Só que, tipo, é dar 1 milhão em total, fiquei sabendo ali. Só que aí você tem que dividir com os carros da Motoclube? Vai meio, vai ficar aqui então. Uhum. Caralho, mano. Então... Só tem 4 carros na cidade aí. Vou ficar esperto com esse carro aí, tio. Uma Portofino também é boa. Fiquei sabendo. Ela é quase 200 mil em dinheiro sujo. Pra você. Vou fazer um teste aqui, calma aí. O negócio é aqui. Agora onde que foi? Agora onde que começa? Eu não sei, mano. Essa gasolina aí. Então, a intenção era acender ela, né, mano? Mas... Eu acho que é gasolina aditivada, velho. Deixa eu parar da tira. Daqui a pouco aparece polícia aqui, velho. Então, eu não sei. Por que tá tendo um evento na cidade aí? Ah, pode crer, pode crer. Deixa eu guardar aqui, calma aí. Safe. Tem mais nada aqui. Você tá tranquilinho, você tá tranquilinho. Já foi tudo ser resolvido aqui. Já pegamos o que a gente pegar. Onde é que tá tendo esse negócio aí? Você sabe? Ixi, pior que nem eu sei também, velho. Eu vou tentar ver aqui no celular o que que manda pra mim a localização. Pode crer, porque esse lugarzinho, às vezes, os caras deixam os carros amparados longe. É, mas cuidado aí. Não, tô ligado, tô ligado. Bom, ontem foi cinematográfico aqui o que eu peguei. Essa aí também pode ser. Mas eu acho que eu sei, mano. É lá pra cima, né? O negócio de drift. Eu acho que é o negócio de drift. Isso, isso. É onde foi o evento anterior, se eu não me engano, que teve de drift. Nenhum lugar, parece. Pode crer, eu sei, eu sei mais ou menos que é. Você vai lá, então? Vou lá, vou lá, não, conferir, mas eu vou ficar muito tempo. Eu tenho que falar um negócio pra você também. Fala aí. O cara do boi lá? O que que tem? Os caras aqui do morro aqui já pegou dois, já. Já pegou dois, aquele? Já, só que não precisa pagar, não, tá ligado? Ah, vocês que sabem, mano. Era 15 cada, mas... Vocês tem como... É porque... Vocês tiraram foto do cara? Tirou uma foto, só que os caras foram burros. Tirou, mandou ele tirar o bagulho de boi, tá ligado? Puta aí. Aí botaram fogo. Aí não tem como você ver o cara. Porra, aí é foda, mano. Mas os caras estavam roubando aí pela cidade, os caras encontrou, entendeu? Ah, sim. Os caras foram tentar roubar um de nós. Nossa, aí deu ruim, velho. Então tá tranquilo. Dois já foi, eu tá seis. Aí foi dois, né? O outro vai sair correndo aí, não volta mais, não. Fiquei sabendo aí que parece que se matar um, parece uma história de mais duas cabeças. Não, como assim, porra? É touro ou é fênix? Também não sei se é isso aí, não, mano. Porque parece que os caras começam a chamar mais gente aí pra gangue deles. Porque nós matou dois, né? Ficou um. Provavelmente deve ter sido aquele cara que tava preso. Não tinha como pegar aí na cadeia. Pode crer, pode crer. Ah, vamos ver aí. Vou dar uma passadinha lá, mas... Se ver esses caras aí, pode terminar também. Beleza, beleza. Tamo junto. Valeu. Valeu. Vambora, vambora aí. Pegaram os dois daqueles caras de touro lá, fi. Se ferraram. Vambora. Cara, tá tendo algum evento em algum lugar aqui. Vamos tentar achar. Essa é lá pra cima, mano. Lá pra cima. Como é que é o negócio? O cara ofereceu... Ofereceu, não. Pediu pra eu te oferecer uma casa que tava disponível na favela aqui pelo zap aqui do telefone aqui. Mas que casa? Minha casa é essa aqui, mano. Então, ele tava falando pra... Se tu quisesse comprar outra, sei lá, alguma coisa assim. Aqui? É. Mas só dá pra comprar uma casa, tio. Não, não sei. Não sei o que ele quis dizer lá pra não te oferecer outra casa. Que casa é essa aí? Deixa eu ver aqui. Guys, eu fui... Tentei achar aquela porra daquele negócio. Eu não achei, velho. Aquele evento. Eu voltei aqui. Esse cara bateu do nada aqui. Pergunta quem eu era. Quadra 5, barraco 18. Onde que é esse? Sei não. Barraco 18. Esse barraco aqui é o 1 ou 2, sei lá. Tu vai querer continuar nesse aí ou vai querer ver esse novo aí? Ah, eu vou ficar aqui, mano. Sei que casa é essa daí, porra. Não, tá tranquilo. Depois eu te mostro, porque eu tô com droga pra vender, tá ligado? E eu tô sem dinheiro, preciso vender. Ah, tá tranquilo, tá. E tu trafica também? Vende? Compra, quer dizer? Não, faço não, faço não. Na favela anterior tu trabalhava nos bagulhinhos ilegais, tá ligado? Ah, mas agora eu já tô... Tá todo entrando na paz, já. Parou? Agora é só rolê de moto, fama. Ah, exatamente, porra. Não, tá certo, então, senhor, então. Eu vou lá, mas se precisar de qualquer coisa, é só chamar. Tranquilo, é nóis. Valeu. Não sei nem quem é esse cara, tio. Metendo louco aí. Mano, eu fui lá e não achei nada, tio. Deixa eu trocar essa roupa aqui. Porque a PF me viu com isso aqui. Vai que depois eu vou querer vir atrás? Deixa quieto, né? Vamos ver se é a favelinha aqui. Meu Deus do céu, que calma. Eita, porra. Nossa, bateu bonito. Caramba, cai aí, irmão. Eita, porra, velho. Caralho, gastei mais de 80 cabeças no servidor, mano. Não é a hora que eu tô gravando aqui. Malandro. E se os caras chegam do nada. Bom dia, Padre. Bom dia. Pronto, viu? Não tem as paradinhas pra vender aí, não, mano? Que que é o negócio? As paradinhas, o que dá cheiro, tá ligado? Que parada, tio? Perfuminha. Perfume? Não tem as paradas não, tio. Perfume não, ué. É, perfume. Parece o vendedor da Boticária. Não, mexe essas paradas não, tio. Que que vocês tão querendo aí? Aquelas paradinhas cheirosas, tá ligado? Tô ligado, não mexe com isso não, mano. Isso, ó. Que que é? Uma lojão bonita, hein? É, mano, fantasma de trabalho, né, tio? Trabalhando muito. Trabalhando muito. Trabalhando as tu sempre, né? É, mano, é bom você levar uns leite lá, mano. Os caras tão pergando uma grana boa, fi. Ah, não. Essas paradas de leite aí, né, com a gente, não. Não, pode crer, vocês gostam de vender perfume e tal, mano. É, perfume. Mas vocês vão de porta em porta? Como é que é o negócio? Aí, depende de quem tá querendo comprar, né? 2on2, vocês têm? Tem, 2on2, tem Invictus também, se você quiser. Pode crer, pode crer, mano. Mas paradinha não tem não, mano, tem não. Tem não, né? Tem não. Eu tenho Deus, que bom. Tranquil. Mas se souber alguém que tem aí, cê dá um toque aí, pô. Tá uma dispo aí, entendeu? Se quiser, leva vocês aonde que tem, mano. Os irmãos aqui, pô, tão chamando a gente aí de dupla dinâmica assassina, tá ligado? Vocês são dupla dinâmica assassina? Isso, fazer o quê, né? Caralho, mano. Fazer o quê? Não tem que dar um jeito nesses povo da cidade aí. Ah, senhor que é trabalhador, né? Se quiser, pode levar vocês aonde que cês podem arrumar isso aí, mano. Entendi. Tipo. A gente vai dar uma procurada aí pra dar uma lavada de roupa, tá ligado? Pode crer, pode crer. E buscar uns carros, fazer uns frete aí, pessoal. É, tem que fazer isso aí mesmo, mano. Limpar a cidade um pouco. Fazer um tudo bem grato. Difícil, não faz nem ideia do que a gente conseguiu hoje. Pode crer, mano. Mas ganha uma grana boa. Tá vendo aquela ali embaixo ali? O quê? Aquela Ferrari. Olha lá, ó. Essa aqui é embaixo? É. Cês pegaram ela? Digamos uma dessa aí, só que preto com rosa. Quero uma grana, hein? Tira uma graninha massa, mano. Mas isso aí, nós vamos dar uma rodada por aí, beleza? De boa, de boa, mano. Valeu. Como que você está mostrando a cidade aí? Quando precisar do senhor, pra precisar do correlato do perfume? Esquisito, mano. Esquisito, velho. Esquisito. Demorou. Bom. Que papo de doido, mas esses caras chegam a... Precisa de assassino de aluguel aí? Demorou. Calma aí, então. Calma aí, pô. Pô, cê chega com um papo e sai com outro, caralho? Como assim? Não, pô. Não, como? Chegamos aí. Chegaram querendo um negócio. Sai falando que é matador. Múltiplos, padrinho. Padrinho, a gente mata, a gente trafica. Tá ligado? Que fuga, tá ligado? Família pra sustentar. Crianças novas aí. Tá ligado? Pode crer. Pode deixar passar necessidade. Tá, a parada é o seguinte, então, mano. Mas tira o capacete, tem que ver a tua aí, filho. Senão, não vai funcionar assim não, mano. Dá uma olhada aí. Relaxa. Pode crer. De boa, de boa. O negócio é o seguinte. Tem uns caras aí que... Uns caras não, falta só um pra pegar aí, tá ligado? Dois já foi. Se vocês conseguirem pegar esse cara aí, eu pago dezão, mano. Mas é... Como é que é? As informações dele, hein? Então, com a última vez que eu vi esse cara aí, mano. Ele tava com a cabeça de touro assaltando geral aí, velho. Cabeça de touro? Exatamente. Lembra do moletom do moleque? Moletom? Você tava de moletom? Tinha um com moletom cinza, outro com preto, negócio assim, mano. Vamos fazer o seguinte. Já. Calma aí, calma aí. Os caras... Dá pra entender muito o que eles tão falando. E aí, irmão? Os caras ficarem aí? Só deixa esse cara aí. Ô, irmão, você vai ficar aí? Como é que é? Porra, o cara vai empacar ali mesmo, hein, velho. É um parceiro. Você vai ficar aí ou como é que é, irmão? Eu acho que deu uma travada na cabeça dele ali. Oxe, mano. Esse cara aí, velho. Deu uma travada na mente dele ali, pelo jeito. Nós vai ter que fazer o nosso trabalho, então. Ah, sei lá, né, mano. O cara tá ali. Cheguei, cheguei, cheguei. Então, o que você estava falando aí? A gente tá pedindo... As identificações dele aí, como você estava dizendo aí. Se puder prosseguir. Então, como eu falei pra vocês aí, tem pouco formação, meu cara. Tu tinha o capacete de... Capacete, ó. Tinha uma máscara de touro. Tinha uma vozinha um pouco fina, tá ligado? Ah, Cristina mesmo. Ele não é tão fino, não, mas um pouquinho, tá ligado? Quanto é a altura dele? Como é que é o parado aí? Ah, isso aí é o mínimo. A altura dele, praticamente. A altura dele, tá ligado? A altura dele. Essa é mais ou menos a altura desse rapaz aqui, mano. Ele tem como identificar ele por algum acessório dele. Uma corrente. O cero, uma tatuagem. O cara que não dá, mano. Os caras estavam todos cobertos, tá ligado? Cobertos, né? Nossa. E o veículo que ele tinha assaltado? O veículo não era moto, era Sanches. Era duas Sanches, mano. Beleza. Fazer assim, padrinho. Vamos passar... Vamos passar as informações aí. E vamos estar na busca, que nem a gente está conversando com o geral aí. Quem sabe a gente ache esse cara querendo fazer uma grana. Pode ser, mano. Leva pra você, mano. A gente leva lá no centro. Porra, eu estou da hora a rua. Prefere aí, morro. Calma aí, calma aí, mano. Prefere aí a tua preferência. O cara aí, porra. Porra, mano. O cara tem que ir. Porra, padrinho. Mota logo. Está esculachando mesmo, hein, cara. Logo aqui onde a gente está conversando, porra. Um simbolo maneirinho. Tu como? Vem parar aqui logo do lado? Vamos levar ali, vamos levar ali, vamos levar ali. O cara quer segurar para o cara, mano. Se liga aí. Diz ele que vai chamar a polícia aí, mano. Deixa ele chamar, porra. Chama aqui no espaço, Gabona. Marquei ele já. Porra, agora tem outro aqui, mano. Caralho. Outro aqui, mano. Vamos para o lugar que eu fidei céu ali, ô esquisito. Ah, vamos marcar. Vamos ficar aqui no canto. Aqui, 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 aqui. Aí é só vocês tirarem a foto, ou o que vocês querem aí, mano. Achou o cara. Só comprovar. O negócio que é vivo, que é vivo ou morto? Vamos. Se tiver vivo é mais fácil, melhor. Mas se não tiver como? O negócio... Só falta um mesmo. Falta um, cara. Você que conhece o pessoal lá de cima, se você conseguir desconto no Trabuco pra nós aí, fica mais fácil, padrinho. Aí, vai ficar difícil, aí, mano, isso aí. Isso aí nem pra mim tem como, tio. Eu paguei caro também uma, velho. Fica difícil. Até o momento, você era trabalhador. É, então, mano. A gente é trabalhador, mas a gente pode estar... Ah, mano, é caralho. É que a gente vai se comunicar com você aí. Cara, olha que o jeito por enquanto aí, mano, é... Bota um esquisito, anônimo ali, um local que eu vou até lá, filho. Que beleza. Vou ver que eu deixei lá na porta, ó. Tranquilo, tranquilo. Eu só entrei em contato aí. Ele era mais magrinho, mais forte. Mano, eu não vou saber que o cara tava todo tampado, tá ligado? Ligado. Acho que nós achamos pela voz aí. Vamos achar ele pela voz aí. Tranquilo. É, a voz é um pouco mais fácil porque é um pouco fina, mano. Mas tá de boa. Quando achar, só dá um toque aí, então, mano. Esquisito, né, padrinho? Exatamente, exatamente. Beleza, beleza. Tranquilo. Tá um bom fim de noite aí, padrinho. Não sei se tá, mano. Porra, que porta idiota. Ela vai e abre, velho. Vambora. Deixa os caras fazerem a parada deles aí, mano. Já contratei mais um aí, mano. Tinha um cara querendo trampo, tá aí. Trampinho deles aí. Pegar o último que tá faltando. Os caras já pegaram dois. Tô vendo as meninas correndo aí. Cansa não, amor. Vamos perder os quilinhos, vai. Vamos lá, amor. Um, dois, um, dois. Eita, porra. Achei essa moto bonita aí, mano. É, mano. E sotaque seu aí também tá da hora. O que sotaque? É, você chegou falando colombiano aí, eu falei, caraca. Colombiano? É, do nada falou lá uma palavra, nem sei como é que era, mas sotaque colombiano. Caraca, você tá usando aqui, droga, moleque. Tá doido, filho. Só de noite, só. É, que pariu. Eu falei porra nenhuma, eu tô quieto aqui, velho. Eita, porra. Minha, mano, que pariu, velho. Os caras arrumaram, velho. Ah, tudo ficou sério ali. Aí já era, tio. Ficou sério ali. Caralho, pegando fogo ali. Ué. Puxi. A Saberinha tá andando sozinha ali, velho. É, homem, porra. É, homem vizinho. Me gaste parazinho, porra. Meu Deus, o cara bota um carro daquele ali perto do fogo, velho. Acredito não, velho. Pô, deixei a minha moto aqui, porra. Minha moto é minha, velho. Oxi. Caralho, ele tava pegando fogo ali. Caralho, velho. O cara... Engraçado que não tem ninguém dentro desse carro aí. O carro andou sozinho, hein? É, tecnologia, porra. Cyber truck aqui de carro novo lá. Esse motão aí também tá maluco, hein? Custou caro, né? Nada, achei ele na rua. Achei na rua? Achei na rua, mano. Sério? Caraca, hein? Não tinha dólar meu agora. Que sorte, que sorte, hein? Eita, porra! Caralho, velho. Eita. Oxi. Essa cidade aqui tá cada dia uma vez pior, velho. Aí, deixa eu te perguntar, tu não quer comprar umas paradinhas não, mano? Comprar o quê? Mais paradinha, é. Paradinha, tio. Tô com mais bala aqui, mano. Tem diabetes. Ué, não é de comer não, pô. É o quê? É pra arma, né? Ué, cê... E qual arma que é, tio? Fala aí. Tô com 69 bala de pistola aqui, mano. Qual pistola aqui? Mas é legalizada ou ilegal, mano? Essas balas? Essa bala aqui depende, né? Como você quiser. Se você quer que ela for legalizada ou ilegal, você que sabe. Mas como é que eu sei? Como é que é isso? Você comprou ela como? Eu comprei na favela, né? Ah, então é ilegal, porra. Não tem como ser legal, caralho. É isso que cê comprar aí, eu tô vendendo aí, mano. Você que faz o preço. Cê tá falando muito alto essas coisas aí, porra. Relaxa, tem ninguém aqui não. Só esse carinha aqui, ó. É de MK2? O cara tá interessado aí, ó. Não, é de pistola, irmão. Essa, hein, essa, hein. Quer dizer, hein. Foi mal. Quanto cê tá pedindo minhas aí? Sei lá, fala teu preço aí. Deixa eu ali, mano. Ah, cê tá vendendo, padrão. Dá seu preço aí. Vou, vou, ele já volta aí, mano. Vou, valeu, é. Que foi? Que é que tá falando comigo? Eita, porra. Quer fechar aí a rua toda, caralho? Sei lá, mano. Calma, calma, velho. Calma. Tô com 69 aqui. O que, mano? Tô com 69 aqui. Fala aí. Calma, fica tranquilo aí. Eu tô só passando aqui estacionando. Vou meia hora pra estacionar, velho. Cara, eu não sou de... De caro e tá, não. Mas eu vou ali só falar pra polícia ter um cara vendendo, tá ligado? Ah, só pra dar uma esquentada, tá ligado? Pra ver se aquele moleque ali é... Porque ele chegou falando muita merda, tá ligado? Pô, eu não queria passar o horror daquele moleque, hein. Só que não tem nenhum policial aqui. Alô, 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 policial. Alô, alô. O moleque foi salvo, velho. O molequim foi salvo, tio. Porque ele meteu o louco nele ali, velho. Ele falou, meia, você é... Você é o que, tio, policial? Cara de idiota, da porra. Ficou olhando como é demente. Não fala nada pra deixar quieto. Como é que é o negócio? Sabe quem quer vender uma saveira ou um jetta? Saveira ou jetta? Pior que eu não sei não, velho. Só querendo comprar uma saveira enquadrada aí, mas não tô vendo ninguém vendendo, velho. Essa parada é difícil, velho. O único cara que tem é só os donos dela, velho. Ô, acho que eu já falei contigo esses dias, eu acho, na frente da polícia lá, mano. Na frente da polícia? É, mano. Tinha falado lá daquele carro do teto vermelho lá, não sei se tu lembra. Ah, sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Ô, tu quer... Ô, mano, tô querendo... Tô com uma paradinha guardada aí e não sei se tu não tá querendo não, mano. Te dá aí pra tu aí que eu não tô usando. Ah, tô safe. Não gosta de dar pros outros aí, né? Não, não, mano. É uma coisa que tu vai gostar, mano. Não, não gosto dessas paradas, não. Eu moro aqui em cima, no centro aqui, tá ligado? Tá, esse negócio de centro aí também, não vou não, fi. Tranquilo. É o que? Galinha isso aí? Tá querendo passar? Não, cara. É uma coisa que tu vai precisar, velho. Como é que eu vou precisar? Só não sei o que que é. É um presente. Não, não posso falar aqui. É um presente, velho. Ô, Fih. Nossa, eu vou falar o que só tem aí você, porra. E é pra mim que você tá querendo dar? Não, mano. Eu tô com uma quadrada lá em casa guardada, eu quero te dar, velho. Não, não. Essas porra aí não. Depois que você fez alguma coisa com ela aí... Não, não vi nada, não usei, nunca usei. Tá guardado no cofre lá. Nada, nada, não. Tô safe, tô safe. Ô, mano, vamos lá em casa conhecer minha casa, não levei ninguém lá ainda, mano. Sem, sem... Ixi, chão, nada. Pode confiar, mano. Pode ir pra uma festa aí, porra. Não, eu tô tranquilo, mano. Não gosto de ir na casa dos outros, não. Gordo nem nem ficar na minha, porra. É todo espiado, velho. Mano, você tá doido, porra. Não gosto nem ficar na minha casa, velho. Relaxa, mano. Tô, por exemplo, fazer uma festa lá, tá ligado? Aí tu, não sei se tu conhece aí. Eu sou muito, eu não sou novo aí. Aí deve ter mais conhecimento aí com as tchucas aí, aí tu convida as tchucas, entendeu? Não, eu tô safe, velho. O cara é fraco, o cara é espiado, velho. Espiado, nunca tive. O cara, você tem medo, não, tio. Eu não sou, não sou do crime, não, pô. Ah, pode crer, velho. É, não. É, não. Aí tem uma arma lá, né, não? Não, arma é só pra proteção, pô. E aí é crime? Ah, sim, lógico, lógico. Você tem porte? Sim, possuo porte. Ah, tá safe. É claro, é só pra proteção. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Por isso que é amanhã, né? Então. Pô, vamos lá, cara. A parceria mesmo. Não, eu tô tranquilo, tranquilo, mano. Aqui eu vou ficar mais safe. Tá, tranquilo aí, tá, valeu. Se você quiser trazer aí, a gente vê. Tá, tranquilo. Eu vou trazer aí pra tu. Demorou, traz aí. Traz aí, quando você voltar aqui nem aqui eu tô mais, tch. Não sabe nem abrir a porra de um carro, ó. Nossa, ideia desse cara, mano. Mandando na casa dele, fi. Vixe, nem conheço, mano. Deixa quieto. Ô, irmão. Oi. O cara vai ali, vai voltar e vai trazer uma parada pra você, ele falou. Ele falou, ó, fala pra aquele cabelo verde lá que tá lá embaixo, lá. Eu? Aí ele vai trazer um negócio pra você, velho. Eu? É, pra você. Eu não sei se ele é conhecido seu, ele falou. Não, pra mim nada não. Ele falou, vai trazer aí, mano. Espera aí que ele já vai voltar aí, velho. O cara indo embora. Ah, caralho, velho. Eu que não vou ficar aqui nessa merda, fi. Eu não sei nem quem é aquele cara, tio. Ó, o cara desceu a mil ali. Oxi, oxi. Eita porra, o que você fez pra mulher aí, velho? Eu dei uma tromba. Eu trombei com ela. A mulher veio longe pra te bater, hein, velho. Nossa, tava lá na concessionária aqui. Ah, fez merda, fez merda. Fez merda com a moça aí, ó. Desculpa, moça. Desculpa, moça. Ó, ó. Mano, vaza, fi. Vaza que senão vai te pegar, fi. Eita porra. Como assim, velho? A mulher veio lá na cara do cara. Eu tô vendo a mulher correndo lá embaixo, velho. E vai atrás dele, mano. Vai atrás, ó. Já era. Oh, oh. Meteu o pique, velho. Vai pra ir atrás. Eita porra. Tá ferrado, tiozão. Você tá ferrado. Já grudou, já, mano. Olha lá. Ah, caralho. É cada merda que aparece do nada, velho. Aquele ali vai correr infinito agora, velho. Mano, e onde que aquele cara mora? Não é por aqui não, na favela, né, velho. Eu tô voltando pra casa ali, velho. Cadê? Deixa eu... Vou até passar aqui por cima aqui. Calma aí. Vou passar por aqui pra não dar ruim, né. Vou ir devagarzinho aqui. Ele falou que mora... É aqui ou é no centro, mano? Eu não lembro. Acho que não é aqui, não. Acho que não é aqui, não. Não, não é aqui não, não é aqui não. Ó, dá só uma olhada aqui na frente aqui, velho. Se o carro dele não tá aqui. Tá, não, tá, não, tá, não. Tá de boa, tá de boa. Porra, cara esquisito do caralho. Querendo que eu vou na casa dele. Falou que não era pra me estranhar. Como assim? Nem conheço o cara, porra. Querendo me dar quadrada aí. Essa porra aí, no final, ia dar alguma rola, mano. Algum rola. Não é comigo, não. Nada contra, mas não é comigo, não, filho. Porra, sabe o que eu tava querendo falar? Ah, cadê? Olha o que eu tô reparando. Cadê os... Os carros da rua. Ih, deve ter dado alguma merda de novo. Era pra ter carro aqui na rua. Porra, pior que agora que eu tô vendo, velho. Reparei aqui. Cadê os carros? Cadê o pessoal da rua? Só vê... Ah, aquela mulher... É pedestre. Vamos pra cá, que não tá tendo. Pra lá? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Ah, sei lá. Eu acho que deve ter dado algum B.O. Tem que esperar reiniciar o servidor. Olha a empinada do Zezé. Empinadinha top, sua moto dá, filho. E o freio dela tá bom pra caramba, depois daquele dia que eu atualizei, hein. Ó, olha só. Freio aí. Aí você fala, ah, não freio tão rápido agora, ó. Também não, mas tava melhor do que antes. Então, releve o que eu falei. Puta que páreo. Porra, do banco fechou. Cara, eu cheguei dois segundos antes aqui. É foda, a verdade. Fala, hein. Isso, não sabe onde é que tem trabalho aí, velho? Trabalho? Depende do quê, velho? De qualquer coisa aí, velho. Você precisa ganhar dinheiro, velho. Trabalho de qualquer coisa, mano. Mas como é qualquer coisa? O que você quer, tio? Bom, eu... Deixa eu ver. Trabalho como motorista, que eu tenho a parteira boa que eu tenho ali e tal, mas eu preciso de um trampo legal, assim, que dê um dinheiro melhor, tá ligado? Sei lá, mano. Essas paradas aí de legal é meio pá, hein. Eu sei, mano. É... É complicado, velho. Mas eu preciso de um dinheirinho rápido, tá ligado? Ah, então, se tu não sabe, deixa quieto. Valeu. Tá tranquilo, irmão. Essas paradas aí não mexo, não. Tranquilo. Ô, velho. Ah, deixa quieto. Deixa eu te passar meu número, caso você souber de algum trampo bom, mas deixa que eu procuro aí. Valeu, valeu. Tá de boa, tá de boa, mano. Mas cuidado aí, mano. A polícia tá rondando aí. Valeu, velho. Porra, não sei nem quem é do nada que quer pedir trabalho, tipo. Eu tô sem negócio e não tem ninguém na rua, senão eu poderia dar pra ele lá. Sair vendendo pra mim, mas... Eu não tenho, né? Tô tranquilão. Tá bonito esse solzão aí. Vamos ver com o tempo. Com o tempo, com o tempo, com o tempo. Deixa a minha moto, cara. Ô, porra do cara tá aqui, mano. Opa! Valeu, mano. Vai lá, vai indo lá. Vai indo lá que eu vou embora, tio. Não sei nem quem é tu. Ele vai achar que eu tô indo lá. Eu não vou pra lá, mano, filho. Um pouquinho de esconde. Aí é foda. Ô, cabelo, vem. Oi, oi. O que que deu com a moça lá? Ela me largou. Ela disse que eu queria uma boda, mano. Foi chifrado, meu bom. Foi chifrado. Ó, o cara lá em cima lá, ó. O que eu te falei lá. Ele tá lá, ó. Te esperando lá. Tá lá? Me leva lá, então. É o que? Me leva lá. Porra, eu tô com pressa ali. Ah, então pode. É, ele é em cima ali, o cara tá lá. Vou disparar a parada aqui, tá ligado? Tu mexe com umas coisas boas aí. Não, eu acho que essas paradas não. Ah, tu precisa ir em alguma coisa, velho? Então, o cara tá lá te esperando, porra. Vou lá, vou roubar meu carro. Xiii. Vou lá, porra, vou lá. Vou lá. Vai lá. Deixa eu ir lá, mano. Olha lá, ele vai lá em cima lá. Falar com o cara. Ah, caralho. É um azar, tiozão. Você nem quer aquele cara lá me meter no louco, velho? Aquela porra ali é policial. Eu tá me meter no louco. Ele não me dá um negócio, velho. Eu acho que eu não sei. Acho que tem B essa aqui agora. Vou voltar pra minha casa que eu ganho mais. Tô safe do safe. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas antes, deixa eu agradecer os novos membros do canal, cara. Já ia esquecendo, né? Falei aqui nesse vídeo. Então, deixa eu agradecer aqui. Free Fire Gamer, Marcos Gamer, Luan, Lob FF, Mactana, Daliton, Donly387, Blackalos, acho que é isso. Carlos Pena, Augustus A, Roberto Augusto, Zeus, AWM, YT, Kellen, JKL, AI, FOX, Gonzaga, Clipse, Michael, Henrich, Pichol, Lucas Miguel, Só os Loucos, João, Neudair de Oliveira, 5, Interrogação e Nunca Mais. Então, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que ajudou aí, virou membro do canal. Se você quiser virar membro, é o botão azul aí embaixo. É só clicar aí, tem um valor bem baixinho mesmo. Não sei se vai estar ajudando aí. Demorou. Deixa eu só desligar a motinha aqui. Opa, está ok. Tranquilo e calmo. Amanhã a gente vai fazer alguma coisa com aquela pistolinha, mano. Aquela pistolinha que a gente comprou aí, mano. Que agora, no momento aqui, não dá. Porque os NPCs estão voltando lá. Os americanos. Eu vi passar duas lá embaixo. Mas está tranquilo. Aí daqui, no vídeo de amanhã, a gente vai fazer uma parada diferente. Demorou que tu deixe aquele like? Compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri